projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia hoje celebramos santas perpétua e felicidade mártires do segundo século numa perseguição que se desencadeou em cártago foram presos nesta cidade cinco catecúmenos entre os quais uma escrava chamada felicidade e uma mulher ainda nova e de posição chamada perpétua a primeira estava grávida de oito meses e a segunda tinha uma criança de peito receberam o batismo enquanto estavam presas permitiram a perpétua que levasse consigo o filho para o cárcere chegando chegado o interrogatório ambas confessaram abertamente a fé e foram condenadas a ser lançadas feras no aniversário do imperador Jeta a mãe foi então separada do seu filhinho Deus permitiu que ele não voltasse a pedir o peito e que ela não fosse mais atormentada com leite escreveu perpétua no diário que foi fazendo até o dia da sua morte narra em seguida uma visão em que lhe apareceu seu irmão dinócrates ao sair do purgatório graças às suas orações e outra em que lhe foi prometida a assistência divina no último combate felicidade receava que devido ao seu estado não lhe permitissem morrer com a companheira mas três dias antes dos espetáculos públicos deu a-los como as dores do parto lhe arrancassem gritos um dos carcereiros observou-lhe se tu te lamentas já dessa maneira que será quando fores lançada as feras hoje sou eu que sofro respondeu a escrava nesse dia sofrerá por mim aquele por quem o sofro deu a luz uma menina que foi adotada por uma mulher cristã perpétua e felicidade entraram alegremente no anfiteatro com os três companheiros envolveram-nos numa rede e entregaram-nas as arremetidas de uma vaca furiosa o povo cansou-se depressa de ver torturar as duas jovens mães uma das quais ia perdendo leite e pediu que se acabasse com aquele espetáculo abraçaram-se então pela última vez felicidade recebeu o golpe de misericórdia impávidamente perpétua caiu nas mãos de um gladiador desastrado que falhou o golpe tendo-se visto ela própria na necessidade de dirigir contra o pescoço a mão trêmula do gladiador inexperiente estes martírios deram-se na era de 203 santas perpétua e felicidade rogai por nós é o projeto evangelizar nossa missão trazendo para você o santo do dia sim